6 possíveis causas de tosse com sangue e como tratar A tosse com sangue, tecnicamente chamada de hipnotise, nem sempre é sinal de um problema grave podendo surgir apenas devido a uma pequena ferida no nariz ou na garganta que sangra o tossir No entanto, se a tosse for acompanhada de sangue vermelho vivo também pode ser sinal de problemas de saúde mais graves como pneumonia, tuberculose ou câncer do pulmão especialmente quando acontece por mais de um dia Assim, é recomendado consultar o clínico geral ou um pneumologista sempre que a tosse com sangue demora mais de 24 horas para desaparecer ou quando a quantidade de sangue é grande ou aumenta ao longo do tempo 6 possíveis causas de tosse com sangue e como tratar Primeiro, lesões nas vias aéreas Em uma grande parte dos casos, a tosse com sangue é provocada por simples lesões no nariz por irritação na garganta ou devido a alguns exames como broncoscopia, biópsia aos pulmões, endoscopia ou cirurgia para remoção das amígdalas, por exemplo O que fazer? Na maior parte dos casos, a tosse com sangue desaparece sozinha sem precisar de qualquer tratamento no entanto, se mantiver por mais de um dia, é importante ir no pneumologista para identificar o problema e iniciar o tratamento adequado Segundo, pneumonia A pneumonia é uma infecção grave do pulmão que geralmente causa sintomas como tosse com sangue febre repentina e acima de 38 graus, falta de ar e dor no peito Geralmente surge após uma gripe ou resfriado mal cuidados onde os vírus ou as bactérias conseguem chegar até os alveolos prejudicando a chegada de oxigênio nas células O diagnóstico é feito com base em exames e o tratamento pode incluir antibióticos O que fazer? Uma vez que alguns tipos de pneumonia precisam ser tratados com antibióticos é aconselhado ir ao pneumologista para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento adequado Nos casos mais graves, a pneumonia pode afetar bastante a respiração podendo até ser necessário ficar internado no hospital Terceiro, tuberculose Além da tosse com sangue muito característica dos casos de tuberculose esta doença também pode causar outros sinais como febre constante suor noturno, cansaço excessivo e perda de peso Neste caso, a tosse deve estar presente há mais de 3 semanas e não parece ter relação com nenhuma gripe O exame que identifica a tuberculose pulmonar é o exame do escarro e o tratamento é feito com antibióticos O que fazer? A tuberculose é provocada por uma bactéria e por isso seu tratamento é sempre feito com antibióticos que precisam ser usados por vários meses até curar completamente a infecção Assim, sempre que existe suspeita de tuberculose é muito importante consultar o pneumologista Além disso, se o diagnóstico for confirmado deve-se avisar as pessoas mais próximas para que também façam o teste da tuberculose já que a doença se espalha facilmente Quarto, bronquiectasia Esta doença respiratória causa tosse com sangue que piora aos poucos devido a uma dilatação permanente dos brônquios que pode ser causada por uma infecção bacteriana ou por outras doenças respiratórias como a bronquite, asma ou pneumonia O que fazer? Numa boa parte dos casos, a bronquiectasia não tem cura No entanto, é possível utilizar remédios que ajudam a aliviar bastante os sintomas melhorando a qualidade de vida Esses remédios podem ser receitados por um pneumologista após avaliação dos sintomas Quinto, embolia pulmonar A embolia pulmonar é um problema grave que deve ser tratado o mais rápido possível no hospital Geralmente acontece devido a presença de um coágulo que impede a passagem de sangue para o pulmão causando morte dos tecidos afetados e dificuldade intensa para respirar Assim, além da tosse com sangue é muito comum sentir extrema falta de ar dedos azulados dor no peito e aumento do batimento cardíaco O que fazer? Sempre que existe uma intensa falta de ar acompanhada de dor no peito e tosse é muito importante ir rapidamente para o hospital para confirmar se não é algum problema grave como infarto ou até embolia pulmonar Sexto, câncer no pulmão Há suspeita de câncer nos pulmões quando há tosse com sangue e perda de peso nos últimos meses sem dieta ou exercícios Outros sintomas que podem estar presentes são cansaço e fraqueza que podem ocorrer quando o câncer começa no pulmão como é mais comum em pessoas que fumam ou quando existem metástases no pulmão O que fazer? O sucesso do tratamento contra o câncer é sempre maior quanto mais cedo o câncer for diagnosticado Por isso, sempre que existam sintomas que possam indicar um problema pulmonar é muito importante consultar um pneumologista Além disso, pessoas com histórico familiar de câncer no pulmão ou que fumem devem fazer consultas recorrentes no pneumologista especialmente após os 50 anos Quando ir ao médico Ao observar a presença de tosse com sangue deve-se manter a calma e tentar encontrar a sua causa Algumas situações que devem ser observadas são Quantidade de sangue presente Se existem vestígios de sangue na boca ou no nariz Quando o sangue foi observado pela primeira vez Se a pessoa já apresentado algumas doenças respiratórias antes deste sintoma surgir Se existem outros sintomas como falta de ar, dificuldade para respirar respiração curta e ofegante ruídos ao respirar febre, dor de cabeça ou desmaio Se suspeitar de que a situação é grave Deve-se ir ligar para o 192 e chamá-lo SAMU ou ir ao ponto de socorro para que a situação seja avaliada por um médico O que pode ser tosse com sangue em bebês? Nas crianças, a causa mais comum é a presença de pequenos objetos que elas colocam no nariz ou na boca e acabam indo parar no pulmão causando tosse seca e com vestígios de sangue Neste caso é comum não haver muito sangue envolvido mas é importante levar a criança ao hospital para que seja retirado um raio-x a fim de identificar a causa O médico também poderá usar um pequeno instrumento para observar os ouvidos o nariz e a garganta da criança em busca de pequenos objetos como um brinco, tarraxas, milho, ervilha, feijão ou brinquedos que possam ter sido introduzidos nesses locais Dependendo do objeto introduzido e da sua localização ele poderá ser retirado com uma pinça e nos casos mais graves pode até mesmo ser necessária uma cirurgia Outras causas menos comuns de tosse com sangue em bebês e crianças são doenças pulmonares ou cardíacas que devem ser diagnosticadas e tratadas pelo pediatra Em caso de dúvida deve-se consultar o pediatra Gostou das informações? Se você gostou curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa família e compartilhe com seus amigos